Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário. No sábado e no domingo a gente dá uma folguinha para o pessoal que responde as perguntas que vocês nos mandam aqui. Hoje nós vamos tratar de Direito do Consumidor e eu já já vou falar para vocês quem é que vai estar aqui, quem estará aqui respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que por falar em perguntas, elas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chega aqui a pergunta e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas serão respondidas na medida do possível. Sendo assunto do dia ou de qualquer assunto que a gente trate aqui nesse programa. Eu prometi de dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui, mas eu já sei absolutamente que vocês sabem quem estará aqui, porque ele está comigo desde o começo do programa. Foi um dos fundadores desse programa aqui na TVE. Professor Cláudio Bonato, tudo bem? Tudo bem, Machado Filho. Tere-espectadores, minha saudação. É sempre uma honra estar aqui. Que bom, professor. Sabe que eu não sei o que é, mas a gente está tão acostumado a estar juntos aqui uma vez por semana que a gente acaba fazendo isso. O senhor já é praticamente dos móveis de utensílios aqui dessa casa. Sem dúvida. Me considero. Claro. São mais de 20 anos. São mais de 20 anos. Que coisa boa. Vamos lá fazer as perguntas para o professor Cláudio Bonato. E as perguntas são muitas, são muitas mesmo. Então, elas começam com a pergunta do Sandro. Meu vizinho comprou um apartamento financiado em 30 anos. Antes do fim da garantia, surgiram vários problemas. Rachadura em paredes e o piso afundou. A empreiteira questiona que o piso não estava afundando até o término da garantia. Não seria enquadrado como vício oculto, pois só com o tempo poderia apresentar o defeito. É só com o tempo que aparece esse defeito, professor? Que beleza de pergunta, Machado Filho. Sandro, é só com o tempo. E o Código de Defesa do Consumidor, telespectadores, especificamente o Sandro, ele é um feixe de normas jurídicas principiológicas. E ele, então, ele se socorre de outras leis, outros estatutos legislativos, para preenchê-lo. E aqui, os doutrinadores batizaram essa situação de diálogo das fontes. Bonito, até dava um poema. Mas, às vezes, o telespectador não entende o que é isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele não se refere à garantia específica de construção, mas ele se socorre do Código Civil. E se você for lá, Sandro, no Código Civil, no artigo 618, está dito que toda construção civil tem cinco anos de garantia. Cinco anos de garantia a partir da venda para o comprador, no caso aqui do Sandro Consumidor. Mas, telespectadores, nós temos que prestar atenção numa situação. O Código de Defesa do Consumidor estipula 90 dias para exercer o direito de reclamar. Então, dentro dessa garantia de cinco anos da construção, quando o comprador, o consumidor, verificar esse tipo de vício, que é oculto, por quê? Porque precisa de um profissional para constatá-lo, deve, em até 90 dias, reclamar à construtora, e a construtora tem que fazer todos os reparos sem qualquer custo. É mesmo? Cinco anos é a garantia de qualquer imóvel. Cinco anos e mais os 90 dias? Os 90 dias, não, os 90 dias você tem que ir para reclamar. A próxima pergunta é de um anônimo. E eu só quero explicar, porque tem várias perguntas de anônimos aqui, porque eles ficam todos eles anotados aqui, e a pessoa pede para não dizer o nome, então a gente não diz. O anônimo aqui diz o seguinte, nós gostamos muito do programa do consumidor em pauta, e principalmente de todos vocês. Está vendo, professor? Aqui, viu? Nós também gostamos do FED. Gosta do programa e de nós. É isso aí, nós também gostamos do FED. É verdade. Há uns quatro meses comprei um celular, e a operadora não para de mandar mensagem. Eu apaguei tudo até o fim de junho. De lá para cá, recebi 99 mensagens. Tudo oferecendo outros planos. E o anônimo esse quer saber o que ele faz para parar isso aí. Isso é uma busca, acontece com todos, sabe? O telespectador anônimo acontece comigo também. Eu entendo que, se nós tivermos um tempinho aí para nos dedicarmos a isso, entrar na página da Anatel, tem ali, entra lá no site, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e tem as reclamações ali. Coloca que você está sendo importunado pela operadora de telefonia tal. E também, eu faria isso, reclamaria no PROCON. Bom, eu tentei eliminar o telefone deles, que eles mandam, mas eles trocam, eu acho que eles têm uns 500 telefones diferentes. É verdade. Porque se você tranca aquele, bloqueia aquele, eles mudam e passam de ligação. É verdade. Isso acontece com todo mundo. Acho que só reclamando na Anatel e no PROCON para resolver isso aí. Ou fazer um print, 99 ligações, daqui a pouco você tem 900, faz um print de todas elas e entra com uma ação de indenização por dano aí contra a sua operadora no Juizado Especial Civil. Porque senão eles não param de mandar esse tipo de mensagem. E não param mesmo. Tem um que me cobra o cartão de um supermercado aqui do Podrá, que eu nunca entrei. Nunca entrou. Nunca entrei. Nem eu que recebi agora uma notificação de infração de trânsito de um carro que não é meu. Ah, está certo. E eu que tenho que me mexer agora, que veio para o meu nome. É verdade. A placa, inclusive, é do Mercosul, a minha caminhoneta é antiga. Nem tinha a placa do Mercosul. A pergunta agora é de uma anônima. Tenho um cartão de supermercado que quase nunca uso. Identifiquei no boleto que existe uma cobrança de R$ 9,49 como manutenção de conta. Ela quer saber, o telespectador, se isso aqui é legal. Não é legal. E veja como o Código de Defesa do Consumidor, ele socorre de outras fontes legislativas, de outras leis. Lá no artigo 39, inciso 4, diz que é prática comercial abusiva, a vantagem manifestamente abusiva e excessiva. Essas cobranças de DOC, boleto, isso aí é a transferência de um gasto do fornecedor para o consumidor. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, telespectadores, anotem aí para que vocês depois consultem. A Lei 15.354 de 2019, que proíbe a cobrança de DOC, de qualquer tipo de boleto, essas coisas que mandam para nós, é proibido no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro por norma principiológica do Código de Defesa do Consumidor. É proibido, não pode cobrar, não. O Gerson, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, todos os dias eu recebo ligações e mensagens de cobrança para uma pessoa de nome Patrícia, que eu desconheço quem é. Já avisei várias vezes essas empresas que ficam me ligando em busca dessa pessoa, mas eles continuam me ligando todo dia. O que eu faço para acabar com esse transtorno? É, Gerson, é a mesma coisa daquele telespectador anônimo ali, recebe ligações. Uma vez também ligaram, o senhor tem certeza que não mora essa pessoa aí? Eu disse, tenho, sim, senhor, tenho certeza, ainda não estou ficando caduco, mas não é uma vizinha. O senhor está brincando comigo, o senhor vai querer que eu agora fique cuidando da vida dos meus vizinhos, eu vou fazer queixão no PROCON da sua empresa. Aí pararam. Então é reclamar no PROCON, na TEL, contra esta operadora de telefonia ou esta empresa aí de telefonia que está cobrando e ligando para você. Tá, Gerson? A pergunta agora é de uma anônima. Comprei uma TV 55 polegadas na loja de uma rede com garantia estendida até agosto, quando fecharia um ano. Está toda paga. E estragou em junho. Só que a loja não se responsabiliza. Desde 16 de junho estou na luta, passaram 30 dias e eles querem trocar. Eu peço reembolso, mas não dão resposta. Sempre que ligo, gera protocolo e dão cinco dias e mais cinco dias. É o caso de reclamar no PROCON? Pergunta anônima. É, é o caso de reclamar no PROCON. Só que eu tenho que prestar um esclarecimento para você, telespectador. Passaram-se já 30 dias e lá pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, sempre que o consumidor reclama, neste caso aí, ao comerciante ou ao fabricante ou aos dois, e o comerciante é sim, ele diz que não é responsável, mas é, pelo artigo 18, capítulo do Código de Defesa do Consumidor, o agente econômico, tanto o fabricante quanto o comerciante tem até 30 dias para solucionar o problema. E você diz que não foi solucionado. Então, você, consumidor, é que passa a ter direito àquelas alternativas previstas para o primeiro. Primeiro, a troca do produto por outro. Segundo, e não nessa ordem, porque alternativamente é a sua escolha, consumidor, a devolução do que foi pago. E terceiro, o abatimento proporcional do preço. Você não quer a troca do televisor por outro, você quer o seu dinheiro de volta. E você tem esse direito assegurado pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante não quer devolver? Entra com uma ação judicial contra ele e aproveita e coloca o fabricante junto, porque aí o fabricante sabe quem é esse comerciante que está comercializando mal os seus produtos e provavelmente não vai mais colocar na mão dele, porque isso aí é espanta consumidora. Entra no Juizado Especial Cível com uma ação judicial contra os dois, ou se você quiser só contra o comerciante, que você vai ter o seu dinheiro de volta. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água, exatamente assim como o senhor está fazendo, para que a gente volte a tratar de consumidor em pauta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que tem duas coisas para tratar já nessa segunda fase do programa. Em primeiro lugar, é que mandaram o professor ficar com os braços parados ali, ele não consegue, ninguém consegue. E em segundo lugar, é as perguntas longas que eu tenho aqui no programa, são as perguntas longas que eu vou fazer para o professor. O Emerson de Gravataí pergunta o seguinte, Minha mãe é aposentada com salário mínimo. É o segundo mês consecutivo que a concessionária de energia informa pelo sistema deles que não é possível fazer a leitura do medidor de energia, pois o portão está trancado. E daí, professor? Pois é, essa situação não pode acontecer. O Emerson fala que a mãe dele recebe salário mínimo e como a empresa alega que não consegue entrar num mês, ela quando vai no outro mês, ela tira a marcação e ele afirma na sua pergunta que a mãe dele recebe duas faturas. Eu acho que recebe uma com os dois meses, por isso que ele fica alta. Então, ela que recebe salário mínimo, óbvio que a pessoa é para economizar, mas não consegue, ela está com dinheiro e nem vai gastar. Aí vem a conta lá em cima, porque somos dois meses. Isso não pode acontecer. Então, Emerson, vai na empresa, eu acho que em Gravataí, você é, vai lá falar com o gerente que você vai reclamar na ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Aqui no Rio Grande do Sul, a ANEL é representada pela Agergues, que é a Agência de Regulação de Serviço Público aqui do Estado. E reclamando para o CON também, porque senão pode estar lá na Lei 8987 de 1995, que a empresa tem que cobrar fatura mensalmente, não deixar acumular e cobrar dois, três meses juntos. Faça isso que a lei está todo lado da sua mãe. E ele diz que a mãe dele nunca tranca o portão, porque o portão não tem cadeado, não tem tranca, não tem nada. Mas, Machado Filho, se o portão estivesse trancado e ela não conseguisse marcar, já teria obrigado, mandado uma notificação para a mãe do rapaz aí, do Emerson, dizendo que ela tem que botar o poste lá na frente. Ah, claro. Está entendendo? É isso que se faz quando não consegue entrar em um pátio, tem que colocar o poste com o relógio lá, numa situação em que o técnico consiga medir. Se não fizeram isso, é porque realmente ele está com a razão, o Emerson, que eles têm acesso. E a companhia de energia não quer facilitar também. Eu acho, Machado Filho, não tenho certeza. Eu, lá em Canela, eu vejo isso. Quando o gasto é inferior a determinado valor, parece que R$ 50, eles colocam o gasto zero, para não gastar com papel, etc e tal. E aí, no outro mês, vem o gasto daquele que foi abaixo de R$ 50, junto, aí dá mais de R$ 50, para a economia. Só que quem não está preparado, não gasta nada no mês e no outro vai ao dobro. É, claro. Está entendendo? Tem uma companhia que faça isso. Eu não vou citar o nome da companhia, mas é em Canela que acontece isso. Eu não me preocupo, porque é zero, porque foi abaixo de R$ 50, eu já sei disso. Olha aqui a pergunta do Rodrigo, professor. Também foi uma pergunta que eu já mandei para o professor Bonato. Preciso de uma ajuda. Meu plano de saúde, que é empresarial, teve um aumento que eu acho abusivo de 35%, deixando inviável para todos. E daí? O que você responde? Rodrigo, você responde a sua pergunta, na própria pergunta. Você diz que tem um plano empresarial. Você fala lá do aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde de 9,63. Só que esse 9,63, Rodrigo, ele foi autorizado para os planos individuais familiares, não para os planos empresariais. Porque pela lei dos planos de saúde, a lei 9.656, os planos empresariais ou os coletivos de autogestão, eles estão calgados no gasto-arrecadação, que eles chamam sinistro, a ocorrência de doenças, de internações, etc., com a arrecadação. Então, cada mês é feito um levantamento disso. Se a diferença entre a arrecadação e o pagamento de despesa para o segurado de saúde, for 20%, para que não haja desequilíbrio e o plano não quebre, aumenta 20%. Agora, se você tem dúvida, vá na Agência Nacional de Saúde, aqui no edifício GBOX, ali na Praça Alfândega, nono andar, e leve o seu carnezinho lá de plano de saúde, que a agência, que presta um serviço maravilhoso, vai te dizer se esse plano empresarial está te cobrando corretamente os 35%. Assim que a gente age. Tem aqui a pergunta do Matias. Ele diz o seguinte, o Matias, minha esposa comprou um veículo financiado por um banco que hoje tem outro nome. Pagamos todas as prestações e o carro continua alienado. E daí, professor? É, isso aqui se chama, né, Matias, no jargão popular, principalmente no interior, que alguém comprou algo com porteira fechada. Porteira fechada. Você lembra, né, Machado? É verdade. Quem compra um banco, você diz que esse banco foi comprado por outro, comprou com os créditos e com os débitos. Certo? Então, qual é o débito que esse banco tem? Passar a documentação de desalienação do veículo que está inteiramente pago. Então, este banco tem a obrigação. Eu, se fosse você, iria lá falar, pedia para falar com o gerente e diz, olha, este carro está totalmente pago, estão aqui os comprovantes, e ele continua alienado o nome do banco que os senhores compraram. Se os senhores não desalienarem este carro, mandar um ofício para o Detran ou me dando um comprovante de que ele está totalmente pago para que eu desaliene no Detran, eu vou entrar com uma ação judicial contra o banco, hoje ainda no Juizado Especial Civil. Não sei se o seu automóvel vale mais de 40 mil reais, tem que ser na Justiça comum, mas até 40 mil pode ser no Juizado Especial Civil. Mas diga ao gerente que você está indo na Justiça. Você não tem dinheiro para contratar um advogado? Vá na Defensoria Pública, ali na 7 de setembro, meia, 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 que vai lhe dar todo o atendimento, tá, Matias? E você vai desalienar esse automóvel que já está inteiramente pago, tá, meu amigo? E esse, o Matias, diz o seguinte também, que sempre, sempre ele é atendido por secretária eletrônica. Não, isso é comum. É comum. Tu não consegue, por isso que eu disse para ele, ir no local, não está adiantando telefonar, porque secretária eletrônica, ela te atende pelo telefone. Claro. Se tu for lá, não tem secretária eletrônica, lá na agência. Ah, pois é. É, lá é o atendente mesmo, então por isso que eu orientei ele falar com o gerente. Só se o gerente for eletrônico, que eu não duvido nada. É, bom. A pergunta agora é de um anônimo. Sem querer, descobri que existe um celular pré-pago no meu nome. Nunca tive tal modalidade. Como pode isso? O que devo fazer? Perguntou o anônimo. É. Você deve ligar para essa operadora e dizer que não quer. Provavelmente estou lhe mandando a cobrança também, porque eles não vão dar um telefone para alguém sem cobrar pela tarifa mínima. Então, mande uma mensagem para essa operadora dizendo que você está indo no PROCON e, se eles não resolver, vai entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, porque daqui a pouco começa a fazer ligação nesse telefone que está no seu nome e você poderá se incomodar. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. Imediatamente mande uma mensagem dizendo que você está indo ao PROCON e, se eles não resolverem, ao Juizado Especial Cível entrar com uma ação para tirar esse telefone do seu nome, que você não quer, não pediu. Tem aqui a pergunta da Clarice. Fiz um orçamento para resolver um problema que tinha no box do meu banheiro. Acertamos tudo e o trabalho foi realizado. Fui pedindo, fiquei pedindo a nota fiscal e nada de me enviarem. O resultado é que o trabalho teve de ser feito, de ser refeito, porque o problema não foi resolvido e não foi cobrado mais um valor por isso. entendo que fui roubada, pois o trabalho realizado anteriormente não foi bem feito. Como eu não tinha a nota, fiquei no prejuízo. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Pergunta a Clarice. Mas, se tem, Clarice, procure imediatamente esse empreiteiro ou essa empresa empreiteira do trabalho, do serviço na sua casa e diga a eles que o Código de Defesa do Consumidor pelo artigo 39, inciso 6, obriga-os a lhe fornecer orçamento, que pelo que você narra não lhe der nem a nota fiscal que de lá é orçamento. E o artigo 40, que complementa esse 39, inciso 6, diz que o orçamento tem que ter o preço do serviço e não pode cobrar mais do que aquele preço que foi orçado, porque é um contrato onde duas pessoas acertam. Então, não pode ser mudado pela vontade de um. Então, o orçamento foi dado? Não. Está totalmente equivocado. Fale com a empreiteira que você vai procurar os seus direitos na justiça que ligeirinhas vão arrumar. É. Como se dizia, né, São Gabriel, quando fala no Homem do Anel, é na hora que eles resolvem. É, bem assim. Professor Bonato, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de Direito do Consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui mais uma vez com o professor Cláudio Bonato que respondeu as perguntas de vocês. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. Obrigado.